Eu sou um ser cósmico, meu vizinho é um ser também cósmico, eu trabalho na cidade e ele no campo, e eu me levanto cedo para o meu trabalho, assim como ele também se levanta pro seu, e da mesma forma em que ele não me supera em meu trabalho, eu não o supero em seu trabalho, ainda que se diga que alguém faça grandes coisas e um outro faz pequenas coisas, nós já aprendemos que não interessa. Se uma pessoa faz muito ou pouco, contanto que seu coração esteja sempre direcionado aos céus, Direcionado ao cosmos Não interessa se uma pessoa faz muito ou pouco, Contanto que seu coração esteja sempre direcionado aos céus, Direcionado ao cosmos Passa o que for, desde que passa, com amor, com amor, com amor, Vale a razão, desde que nunca comprima a canção, Só gratidão nos fará transcender Eu sou um ser cósmico Meu vizinho é um ser também cósmico Somos todos seres vivos, seres cósmicos Meu vizinho